Renato, eu sempre quis testar uma tech t-shirt da Insider, mas ainda fica um pouco caro pra mim. Escuto muito isso e geralmente respondo essa objeção com uma pergunta. O que é caro e o que é barato? Barato é comprar uma camisa básica dessas fast fashion descartáveis só pra durar seis meses, uma dúzia de lavadas? Não sairia mais em conta pegar uma Insider que vai durar anos? Te veste melhor, não precisa passar, te poupa tempo e não fica cheiro no sovaco? Mas esse argumento não convence todo mundo, então aqui vai outro. Compre a versão mais barata dela, a Daily T-shirt. Sim, pra quem não sabe, a Insider tem uma opção de entrada, que sai 16% mais barata. Essa aqui é feita com tecido Dione, que mistura viscose e elastano, mas também veste bem melhor que a concorrência. Você vê, ó, justinha, modela o corpo, não precisa passar e é respirável. A Daily T-shirt vem em quatro cores, do PP ao XGG. E com o código promocional sexto round tudo junto, você tem 12% em desconto nelas. O link pro site da Insider tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. Não sei se vocês estão ligados, mas nunca, jamais, tivemos um brasileiro campeão da divisão até 77kg do UFC. Nem o interino. Em todas as categorias masculinas já tivemos campeões. Na maioria, mais de um. Nessa, nunca. Thiago Pitbull, Demi Amaya e Gilbert Durinho até bateram na trave contra Jorge Sampierre, Tyron Woodley e Camaro Usman, respectivamente. Rafael dos Anjos tentou a sorte contra Kobe Covington pelo interino, mas também nada feito. Nos últimos tempos, até meados de 2022, o Vicente Luke parecia ser a nossa maior esperança. O cara agressivo, nocauteador, completo, despachou o próprio Tyron Woodley, o Michael Chiesa, Randy Brown, todos nos primeiros rounds. Aí veio a luta contra o Geoff Neal, que terminou naquele susto terrível, né? O sangramento cerebral. E contra Joaquim Buckley, na última rodada, Luke, infelizmente, teve a pior atuação em 15 anos de carreira. Por um momento, então, voltamos à estaca zero. Perdemos completamente as esperanças nessa faixa de peso. Eliseu Capoeira já vai completar 38 anos. Marretinha tem um baita potencial, mas só 26 anos, né? Por hora, parou no Nicolas Daube. Foi aí que vocês perguntaram, ó, e agora? Quem poderá nos defender? E confesso que tô bastante impressionado com o Carlos Prats. Eu já tinha acompanhado alguns highlights dos tempos de SFT, mas confesso que comecei a acompanhar mesmo no LFA. Lá foram duas lutas e dois nocautos rápidos. Quando o Dana White o puxou pro Contender Series, fiquei animado, porque o cara com 28 anos tinha mais de 100 lutas de Muay Thai pelo mundo e 24, 25 de MMA. É muita experiência com pouca idade. Isso gera timing impecável, confiança, etc, etc. É tipo o Sean Strickland fazendo tanto sparring, ou o Michel Pereira, que pisou no UFC com dezenas e dezenas de lutas nas costas. Prats também é faixa preta de jiu-jitsu e treina na Fightin' Nerd, com Caio Borralho, Maurício Ruff e companhia. Tem excelente mão de obra à disposição. No Contender Series, não poderia ter sido melhor. Ele foi quedado, raspou de gancho, voltou de pé e localteou com um direto de esquerda na boca. Dentro do UFC, parece que fizeram de sacanagem, pra testar mesmo, porque de cara ele pegou logo uma tremenda carne de pescoço. Trevin Gillis, americano ex-campeão do LFA, veio da categoria de cima e já bateu o Ryan Spann, que foi ranqueado como meio pesado, Brandon Allen e Roman Dolizzi. Hoje, o sexto e o décimo primeiro entre os médios. Prats passou perrengue, perdeu o primeiro round, mas o direto de esquerda duríssimo, a lá Conor McGregor no início da carreira, salvou de novo. Gillis caiu morto. E olha que em 22 lutas profissionais, só o Dricos duplé se tinha derrubado ele assim. Aí ontem, no Fight Night em Kentucky, veio a segunda rodada e o adversário de novo não era moleza. Charles Hatch, que foi campeão do Cade Fury, vinha de seis vitórias, duas delas já dentro do UFC, e com direito a belar o Mohamed no corner. Ainda assim, só boas notícias. Pra começar, Prats tem dois quilômetros de envergadura de perna. É impressionante, o bicho parece ser composto por 70% perna e 30% tronco e cabeça. Isso permite que ele controle a distância e te chute do outro lado do octógono. Depois, as duas tentativas de quedas do americano, que é grappler, foram facilmente rechaçadas. Sim, Carlos não propõe um volume de golpes muito grande, combinações longas, mas tudo que aterrissa é significativo, castiga. É o típico cara cheio de quina. Nesse sentido, lembra um pouco o colega de Muay Thai, Anderson Silva. Qualquer canela, joelho, mão ou cotovelo que pega é um problema. Então, basta acertar o timing da dança, da flutuação de movimentos que tá em casa. O desfecho ontem mostra bem isso. Prats tá sempre tentando subir com uma joelhada de encontro. Isso dá uma angústia danada, porque às vezes pra lançar o joelho pra frente, a guarda baixa e o adversário tem a chance de botar uma mão limpa por cima. Mas, citando Anderson Silva de novo, faz parte trocar um golpe pelo outro. Você confia no seu, atrai o adversário pra armadilha e vamos ver quem machuca mais. O nocaute ontem foi assim. Prats tentou três ou quatro joelhadas de encontro, errou o timing à distância e engoliu diretos e cruzados no processo. Mas a que pegou parecia um tiro de 12. O menino Radzke imediatamente colapsou dobrado, petrificado, querendo voltar pro útero materno. Outro detalhe bacana foi que Carlos ainda não tinha encontrado a distância ideal pros golpes mais duros, né? O direto de esquerda e a joelhada. A luta acabou no instante em que ele encontrou, em que Radzke andou pra trás, ficou preso contra a grade e Carlos segurou a sua mão da frente, a do jab. Ali era como se ele tivesse estabelecido uma fita métrica. Você vê a felicidade. Ele imediatamente bota um direto de esquerda duro que pega, grita, fica feliz e conecta a joelhada. Não desperdiçou um golpe a partir do momento em que estabeleceu a distância. Resumo da ópera, duas lutas no UFC, dois nocautes brutais e dois bônus de performance. Pra completar, na entrevista, um inglês muito bem falado e o pedido pra compor o pay-per-view de agosto, em Perth, Austrália. Parece que sua filha mora lá. Quer mais? Lucas Luticos, empresário do cara, filmou a reação dele à notícia do bônus. E a cena viralizou porque Carlos estava fumando um tabacaço. Sim, se trata de um fumante pesado. Costumava fumar um maço por dia e hoje só consome um maço a cada dois ou três dias. Fuma imediatamente antes e depois das lutas. Em entrevista ao canal AG Fight, Carlos deu uma declaração maravilhosa. Por um lado, acha que o cigarro não atrapalha, mas por outro, quando tem luta marcada, foca na preparação física porque fuma e sabe que tá um passo atrás. Assim, é até dispensável dizer aqui que não são poucas as evidências de que o cigarro é um dos piores produtos que o ser humano pode consumir. Não é coincidência o Prats ter viralizado por fumar. Ele viralizou justamente por ser prática incomum e desaconselhável pra um atleta de elite. Talvez até inviável com o progredir da carreira. Mas claro, com 30 anos ele tá ligado. Ele fuma desde os 15. Não devem ser poucas as pessoas ao seu redor que repetem isso. Cigarro também funciona como ansiolítico. Foi a principal escolha das gerações passadas. Eu, inclusive, perdi um avô com câncer pulmonar. Mas não tem jeito. O Carlos vai precisar encontrar alternativas pra conter estresse e ansiedade porque a gente precisa de um campeão meio médio. E ele tem qualidade, potência e cancha pra pelo menos concorrer à vaga. Aí pergunto, o que vai falar mais alto? A vontade de ser campeão e mudar a vida de todos ao seu redor ou tantos anos de vício? Eu já começo aqui a campanha. Carlos, por favor, largue essa porcaria. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês também ficaram impressionados com as atuações do Carlos. Acham que ele pode ser o primeiro brasileiro campeão dos meios médios? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra ajudar esse canal a circular pelo YouTube. E não perde a última resenha do canal em que eu falo sobre Jamal Hill porque ele acerta ao atacar Alex Potan de novo. É pura psicologia esportiva. Clica no link aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã, uma hora ao vivo, no podcast do Seixo Round. Tchau, tchau.